Na delegacia, um dos moradores falou da violência. Ameaçando o tempo todo, ameaçando de morte, falando que ia matar. O crime aconteceu no Jardim Planalto, em Goiânia. O dono da casa e a namorada dele tomavam o café da manhã na cozinha, enquanto dois funcionários trabalhavam na reforma de uma piscina nos fundos da casa. Num momento de descuido, em que o portão da garagem acabou ficando aberto, os dois assaltantes invadiram a casa e renderam todos. Os dois funcionários que trabalhavam na piscina, uma faxineira, que é uma senhora de 70 anos de idade, e o casal que estava na cozinha. Todos eles, ameaçados com um revólver, foram obrigados a se deitar no chão e depois trancados em um banheiro. Os assaltantes pegaram televisões, aparelhos eletrônicos, celulares, relógios e colocaram tudo dentro deste carro, que pertence ao dono da casa. E no momento em que saíam da garagem, a polícia militar chegou, alertada por vizinhos que viram toda a movimentação. Um rapaz vizinho da vítima fez contato via funcional da polícia militar e informou que estava havendo um crime, no caso um roubo, nessa residência. E em menos de cinco minutos a viatura chegou no local. Os assaltantes são dois menores de 16 anos, com várias passagens por roubo, receptação e tráfico. Assustado, um dos funcionários conta que por pouco ninguém saiu ferido, já que os assaltantes teriam puxado o gatilho várias vezes, mas a arma travou. Tem vestígio de que a arma lencou, né? Cada bala está com dois picos, onde, creio que tentaram atirar cinco, seis vezes, né? Segundo a polícia militar, eles também teriam tentado atirar contra os policiais. O menor que estava no volante se entregou de pronto e o que estava fora do veículo ainda tentou correr e possivelmente tentou disparar contra a equipe, porque tem duas munições picotadas.